Olá pessoal, aqui quem fala é o Jean Paul Vilho, e antes de mais nada, eu tava pensando em uma coisa pessoal, essa parceria que eu falei no primeiro vídeo, se você não viu o primeiro vídeo, eu recomendo que vocês vejam qual que é a minha intenção com o SoulPak Phone Destroyer, eu pensei aqui, tava fazendo minhas estratégias, pensando em algumas coisas, e eu acho que se vocês me apoiarem, e eu conseguir trazer o conteúdo que eu quero, e tipo assim, desse dinheiro que vocês vão investir pra mim, eu usar no jogo, e trazer vídeos diariamente com estudo, mais pra frente com edição, quando eu pegar meu computador, e etc, a gente vai conseguir ser o maior canal de SoulPak Phone Destroyer do mundo, e também a gente pode conseguir ser o maior time de Phone Destroyer de todos os tempos, não só do Brasil, quando fomos dos Paul Vilhos, na época que eu fazia os vídeos todos os dias de SoulPak, mas sim do mundo, mesmo com eles tendo gente aí, é, gastando em dólar, gastando em dólar, a gente tem que gastar mais, a gente vai ter que gastar mais, vai, mas esse dinheiro vai ser tudo colocado em, pra base de esforço, e aí a gente vai trazer uma visibilidade aqui, e a Ubisoft, é, não tem muita coisa com SoulPak Phone Destroyer, então a gente vai mostrar isso pra Ubisoft, de como a gente brasileiro vai subir tudo, o que tem pra subir, porque gastar dinheiro vai gastar, mas vai compensar porque, é, o que a gente gastar, a gente, é, vai trazer mais conteúdo, e, e ficar mais forte, porque tem uma hora que os levels das cartas, não vou dar pra ocupar mais, então, quando eu tiver meu deck pesadão, eu vou, vou, e vou, e quem, e quem apoiar o canal agora, já vai, é, me ajudar, entendeu, porque é uma forma de eu colocar dinheiro nesse jogo, é, é, é uma forma de eu movimentar o canal, eu preciso de dinheiro pra movimentar o canal, o YouTube não, é, o YouTube paga, mas é muito difícil pra canal pequeno igual o meu, entendeu, então, hoje, vamos pro vídeo, e aí, a gente se explica direitinho nesses seis vídeos, mas é, realmente, seis vídeos, pro sétimo vídeo aparecer, vai ter que ter um real de pics lá, aí você fala, o que você quer que eu falo, eu vou falar, e é assim que a banda toca, e conforme for passando, se acontecer de ter mais de um, a gente vai usar a matéria da edição mais pra frente, pra, pra isso. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar qual carta que eu acho aqui a classe, a melhor classe, e, melhor, da de cada classe, e vou explicar, e, então, tá, vamos pousar aqui, olha, isso aqui é a edição, a edição mais, mais antiga do mundo, que você pausa, primeira classe que a gente vai falar é a classe dos assassinos, e, já vou dar um print aqui, isso aqui vai pra thumbnail, os assassinos são os que tem pouca vida, mas, normalmente, muito dano, e o assassino que eu quis mostrar como o melhor assassino, na minha opinião, agora, de uma pessoa que tá voltando agora, voltando a entender o jogo agora, sem estar estudando meta, é que, essa carta é a carta mais forte dos assassinos, fale aí nos comentários qual que você acha. dos lutadores, estando as muitas luas, posso ter errado, mas, ah, estou errado, porque, peraí, agora sim, essa carta aqui é a melhor carta de guerreiros pra mim, porque é uma carta completa, tira a aura dos inimigos, tem vida, tem dano, tem tudo, tem tudo que a gente pode querer, de um personagem, guerreiro. na minha opinião, Padre Maxi é o tanque mais forte do jogo, por quê? Porque ele dá, pelo menos na época que eu jogava, ele dava muito dano, e ainda bufado com algumas cartas, por isso que eu quero fazer um deck foda, de todos os temas, com tudo pado, fraga, e isso eu vou precisar de dinheiro, e eu não sou, não tenho muito dinheiro, por isso que eu ajudo, se, ó, 20 pessoas ver esse vídeo, 20 pessoas dar 1 real, já dá pra colocar dinheiro nesse jogo, entendeu? Então vamos lá. Agora, vamos pra atirador. O atirador mais forte do jogo, o atirador mais forte do jogo, na minha opinião, não, não tô achando. É que, time robô, pra mim, é uma carta muito boa, eu fiz o hipo rank lendário, algumas vezes, não só ela, mas toda a estratégia de, dano massivo, e controle de grupo, que, é, que é, que me propuseram, que eu fiz, mesmo, né? Então é isso aí. Falou, muito obrigado, quem viu. E aí,